O governador Ratinho Júnior anunciou na última sexta-feira a promoção de praças e oficiais da Polícia Militar. 95 oficiais devem receber a promoção em todo o Paraná. Também foi autorizada a diminuição do período entre uma promoção e outra. Na prática, o tempo de espera pela mudança cai de 4 para 2 anos no caso de terceiro sargento e de 5 anos para 2 anos e 5 meses no caso de cabos da Polícia Militar. A intenção é acelerar as promoções de até 794 policiais. Os critérios foram estabelecidos pela Comissão de Promoção de Praças. Com esses novos decretos, há avanço real na carreira dos policiais, inclusive no vencimento remuneratório e abertura no quadro para novas contratações. O impacto financeiro para a promoção dos praças é de aproximadamente 3 milhões e 200 mil reais em 2022 e de 4 milhões e 300 mil reais em 2023. No caso dos oficiais, a projeção é de impacto de 324 mil reais por mês. As promoções e progressões seguem a política de modernização dos quadros das forças de segurança do Estado. Neste mesmo pacote de benefícios, foi concedida uma promoção ao cabo Riccieri Chagas, morto em uma tentativa de assalto em Guarapuava. Ele foi promovido postumamente a terceiro sargento da Polícia Militar.